E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey e bora lá! Então, você está aqui com a nossa campanha e no último vídeo a gente fez algumas missões aí da missão principal. E agora o que nos resta é fazer basicamente a última missão que a gente vai atrás do tratante, né? Como vocês podem ver, é o nome da missão A Queda do Tratante. Ok, eu estava querendo só completar esse lugar aqui de vazar. A gente encontrou esse cara aqui, né? O Brásidas, que foi muito louco a cena dentro do armazém de combate. Deixa eu ver se a gente pode pegar um Fast Travel, né? Se vale a pena. É, vale ultra a pena pegar um Fast Travel, então. Então, bora pegar um Fast Travel quando a gente sair dessa área. Ok, vamos vir então aqui falar com a Antosa em sua casa, né? A gente já está aqui do lado dela. Não é por aqui. É, é aí já o lado, hein? Pronto. Seu plano até que funcionou. Homens do tratante me atacaram. Eu soube. E também que não foi difícil para você lidar com eles. Não foi minha primeira luta em Corinto. Nem a última. Tratante terá o seu julgamento no teatro. Eu preparei um espetáculo coríntio que ninguém há de esquecer. Brásidas está preocupado com a anarquia que pode emergir da morte do tratante. Ele quer o tratante morto, mas em silêncio. O homem está muito longe de Esparta. Estamos em Coríntia. Aqui se faz ao modo coríntio. Vamos levar ele até o teatro. Quero levar ele até a caverna. Concordo com Brásidas. Melhor levar ele para a caverna sagrada. Não foi isso que planejamos. O tratante deve ser apagado dessa existência. Enfrentamos ele em um lugar discreto e ele morre. Uma transação simples, lembra? Se você insiste, nos encontraremos na caverna sagrada. Nossa, encontre o tratante na caverna sagrada em Corinto. Seu alvo está a cinco níveis acima de você no momento. Meu Deus. A gente vai ter que upar muito para poder fazer essa missão. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Enquanto a gente não pode fazer essa missão porque falta nível. Vamos vir fazer essa outra missão aqui que a gente pode ir fazendo por enquanto, né? Primeiro, não prejudicar. Boatos de que um médico chamado Hipócrates poderia ter informações sobre o paradeiro de Myrini levaram Cassandra à cidade de Argos, onde fica a clínica do médico. Fale com Hipócrates. A clínica de Hipócrates fica na Argólida. A clínica fica na parte nordeste da cidade de Argos. Fica ao sul do Oráculo Sangrento. Ok, onde que é isso? Argos. O reino de Adaminão e Percião. Preciso tomar cuidado. Verso da Medicina. Argos. Ok, onde que o cara tá? Se a gente seguir reto aqui, a gente vai cair na cidade. Bom, na teoria a gente já tá na cidade, já, né? Bom, deixa eu fazer essa sincronia primeiro, então, né? A melhor coisa assim, fazer a sincronia. Esta é a clínica de Sócrates. Apolo deveria pegar o leito bonito neste outro hipócritas. Mas a sacerdotisa hipócritas é adorador de Apolo. Que palavras não acham? Dizeria que não ficaram uma daga no coração da nossa fé. Você quer espalhar a ruína por toda a argólida? Claro que não, mas... Então me diga onde encontraram Hipócrates. Peço perdão, mas não posso mesmo ajudar. É a conexão. É a conexão. Escute, plebeu insignificante. Diga-me onde ele está ou juro por era que reduzirei você e esta clínica a cinzas. Eu já lhe disse tudo o que eu sei. O que peço é simples. Hipócrates deve mostrar humildade para garantir a ordem pública. Deve se prostrar aos deuses e declarar que suas habilidades são dádivas divinas. Mas isso não ajudará seus pacientes. Apenas o afastará do seu trabalho. Se Hipócrates acha que pode perturbar a ordem social para fazer de si um semideus da cura... Bom, talvez os próprios deuses executem sua vingança. Não precisa se irritar, para trás. Certamente não há motivos para erguer a voz. Quem é você? Estou atrás de um homem chamado Hipócrates. Outra seguidora doida do treslocado em pessoa. Diga ao seu mestre ímpio que, a menos que lhe peça desculpas publicamente e, logo, a sacerdotisa de Hera reunirá um exército de fiéis para calar sua boca. Saia do caminho! Ah, graças a todos os deuses ela se foi. Pensei que ia me matar dessa vez. Qual a situação? Eu sou Sóstratos. Crises acusou meu mestre Hipócrates de impiedade. E ele é ímpio? Ele acredita que, além de rezar, as pessoas podem cuidar da sua saúde por si mesmas e curar suas mazelas. Fascinante! Posso conversar com ele? Desculpe, ele não está aqui. Onde está Hipócrates? Preciso ver Hipócrates. Ele está em Argólida, pelo menos? Sim, mas ele foi ao sudeste da vigia de Hera para ajudar os doentes e feridos. Que lugar é este? Esta é a oficina dele? É a clínica de Hipócrates. Aqui ele estuda curas, oferece tratamentos e presta cuidados a todos que pedem. Por que ele não trabalha com os sacerdotes no santuário de Asclepio? Eles são famosos na região, certo? Os sacerdotes fazem o que podem, mas seus métodos estão engessados no passado. Hipócrates pesquisa novas curas e tratamentos. Irem atrás de Hipócrates. Vou achá-lo. Se está indo atrás de Hipócrates, será que poderia fazer uma coisa para mim? Depende do que seria. Quero que leve alguns equipamentos para ele. Na pressa com que saiu, ele os esqueceu. Me fale sobre os equipamentos. Que tipo de equipamento? Só necessidades médicas. Facas e tripas para suturas, ataduras. Ah! E um saco de enema para limpar intestinos. Acho bom estar tudo bem embrulhado. Acho que posso ajudar. Posso levar isso para Hipócrates. Mesmo? Farei isso por um preço e farei isso de graça. Levarei os equipamentos para ele. Agradeço de coração. Como conseguirei identificar Hipócrates? Siga a estrada sudeste da vigia de Hera rumo à caverna de Pan. Ele estará perto. Procure por uma longa fila de doentes. Ele está ficando calmo, mas eu não mencionaria isso se fosse você. Suprimentos médicos. Ok, está a 700 metros lá. Então vamos fazer algumas coisas aqui na cidade antes da gente ir para lá. Além de derrotar o Cutista, vamos fazer essa sincronia aqui primeiro, né? Nossa, o Cutista está muito perto. Será que é difícil derrotar ele? Eu não lembro agora. A gente derrotou um já, mas... É. O primeiro que a gente derrotou foi o próprio carinha lá, né? Que ficou usando a gente no começo do jogo. O primeiro que eu quero fazer é eu estar em um jogo. É. O primeiro que eu quero fazer é eu ir para ele. A gente não desce. É. 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 Se você deixar o jogo salvo, por via das dúvidas, vai que dá ruim. É o Midas. Tentar sobre a entrada. Eu tô nasceu. É o Midas! Eu não acredito que não se preocupe. O Midas celular estáti. Então vamos só executar e finalizar. Pronto. Isso é Deus que fez pra minha família. O sábio é um espião. O sábio está inspirando em uma ágora. A gente pegou um fragmento, né? Caraca, mano. O que a gente ganhou dele? Uma bota? Uma bota de nível 18. Ah, bom. Nossa, os caras estão vindo pra cá. Eu só queria passar aqui no ferreiro. Tá, dá tempo. O ferreiro tá aqui do lado já. Ah, eles desistiram de mim. Melhora. Vamos melhorar aqui os equipamentos mais pra baixo? Esse daqui assim, né? Eu não sei porque eu melhorei a bota. Daqui a pouco vai vir a bota level 18. Ok, vamos então pra nossa missão. O nosso objetivo pra falar com o Hipócrates. Ele tá longe pra caramba. Meio, tem muitos mercenários nesse jogo. É incrível isso, hein? Bom, apareceu uma sincronia aqui. Obviamente, faremos a sincronia primeiro. Eraião de Argos Então, o que causou a condição deste homem? Um excesso de muco, doutor. Em termos imediatos, sim. Mas mais do que isso, ele sofre de negligência. Negligência? Alimentos saudáveis, roupas quentes, muita coisa teria ajudado. Mas como outros cuidadores presumiram que sua condição era uma punição divina, eles o negligenciaram. Desafiando tradições. Você deve ser Hipócrates. Sim, e estou bem ocupado. Não diga que está ocupado, não vou me alongar. Isso é importante. De onde está vindo toda essa gente, afinal? Paciência, mercenário. Eles vêm de toda parte, mas de maneira geral são excedentes do santuário de Asclepio. Aquele lugar está lotado desde que a guerra começou, e com a lotação surgem doenças. Eu vim da sua clínica em Argos. Sóstratos pediu para lhe entregar isto. Eu sabia que tinha esquecido de algo. Sóstratos é um bom médico, mas como aprendiz é inigualável. Você solicitou um pagamento por esta entrega? Não. Eu sabia que isso ajudaria você e os seus pacientes. É o bastante para mim. Bastante admirável. Como é mesmo o seu nome? Cassandra de Esparta. Muito prazer, Cassandra de Esparta. Do que precisa. Estou atrás de uma mulher. Ajude-me a encontrar minha mãe. Hipócrates, preciso da sua ajuda. Disseram que você pode ter ajudado a minha mãe. Estou à sua procura. Mas nós vemos todo tipo de mãe. Elas andam o dia inteiro para que Hipócrates atenda seus filhos. Talvez os sacerdotes no santuário de Asclepio possam ajudar. Eles mantêm registros detalhados de todos os que atendem. Por favor, Hipócrates, vim de muito longe para vê-lo. Este paciente também, assim como o anterior e o que veio antes de ambos. Meus pacientes precisam de mim. As minhas anotações sobre doenças da mente foram roubadas. Recupere-as e eu ajudarei como puder. Depressa. Este paciente não tem muito tempo. Nossa senhora, quanta coisa. Sostratos disse para não mencionar sua calvície. Segundo Sostratos, você não gosta que as pessoas mencionem o seu... sabe? Meu o quê? Seu cabelo ou a falta dele. Claro, claro. Faça suas piadas enquanto anda por aí feito uma escultura de Fidias encarnada. Onde acha que estão suas anotações? Onde devo procurar suas anotações? No Forte Tirinto, perto daqui. Talvez eles as devolam se você pedir. Ou, talvez se preparem para uma batalha contra mim. Longe de mim querer dizer a uma Místius como agir. Mas, por favor, por mim, não mate sem precisar. Essa guerra já derramou sangue demais. Foi Crysis quem roubou as anotações? Crysis roubou suas anotações? Ah, você conheceu a sacerdotisa. Não, não foi ela. E sim o comandante militar local. Não culpo o desespero dele. Aqueles homens sofrem de uma fadiga bélica terrível. Por que minha mãe teria ido ao santuário? Ela teria vindo aqui muito tempo atrás, com um bebê ferido no colo. Tem certeza que ela teria passado pelo santuário de Asclepio? Eu era jovem na época. Quando encontrava uma situação além das minhas capacidades, eu encaminhava o paciente ao santuário. Os sacerdotes têm registro dos seus pacientes? Sim, gravados em pedra. O sumo sacerdote talvez se lembre. O que dizem as anotações? O que há de tão interessante nas anotações? São minhas anotações sobre doenças da mente, incluindo o que os sacerdotes chamam de doença sagrada. É isso que este paciente tem. Ele está perdendo o controle dos membros e da garganta. Às vezes espuma pela boca. Temo que logo sua respiração cessará. Hora de ir. Farei o possível com o que me disse. Boa sorte. Nós dependemos de você. E missão concluída. Primeiro, não prejudicar. E a gente vai ganhar múltiplas missões? Não. Ah, pegamos o level 18. Aê! Bom, pegando o level 19, a gente vai atrás da... daquela outra missão que a gente deixou de fazer, né? Múltiplas missões obtidas. O doutor está esperando os sacerdotes de Asclepio. Bom, vamos fazer o 19 primeiro, né? Melhor. Os sacerdotes de Asclepio. Para ajudar a encontrar a mãe de Cassandra, Hipócrates aconselhou a ir ao santuário de Asclepio. Onde os sacerdotes saberiam mais sobre a mulher espartana que passou por lá há muito tempo. Consiga informações com os sacerdotes no santuário de Asclepio. O santuário fica na Argólida. Ele fica no centro do Vale dos Sonhos. Ele fica ao oeste do Campamento Militar de Trezena. Tá. Vai ser meio complicado achar, acho, hein? Vamos aproveitar e fazer a sincronia que tem por lá. Nossa Senhora! Onde está esse apagado? Onde está o apagado? Onde está com o aquele? Onde está o apagado? Onde está a inserir? Qualquer um apagado em Inverno? É que não. É que o apagado nos para os hotéis que são os apagados. Ah que bom, meus amigos. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Óbvio. Estabe a um ato. Então, o negro! Você vai se tornar um apagado por baixo. É muito bom. É muito bom. Olha o nome que está com a cidade em Ta enroga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MADELA Precisamos falar com ele. Lá está ele. Lá está ele. O Santuário de Esclépio, Deus da Medicina. Preferiria confiar em um médico do que em um deus pra me curar Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, né Como já tá dando 31 minutos aqui de gravação Eu vou fazer só mais essa sincronia Peraí, como assim, mano? Mais um objetivo? Ele está ali Eu só vou fazer essa sincronia aqui E eu vou encerrar o vídeo por aqui já Senão as conversas podem ser longas E ainda pode ter mais alguma coisa depois da conversa Então é melhor começar do zero, né, no próximo vídeo já Bom, então é isso Então eu vou encerrar o vídeo por aqui já Então no próximo vídeo a gente continua Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei, seus sorrisos, compartilhe em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixe um comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também Também esqueça de ativar o sininho para receber as notificações De quando sair vídeo novo aqui no canal Então, pessoas, até a próxima Falou!